E aí pessoal, beleza? Eu sou o David e esse é mais um vídeo do canal Tio DVD Robs Hoje a gente vai continuar a montagem do RJX Xtron 500 Bom, para o pessoal que já está chegando agora e não está entendendo muito o que está acontecendo Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos onde eu estou apresentando, mostrando a montagem de um helicóptero da marca RJX Chamado Xtron 500, então para quem não viu os outros vídeos é só ver aí no canal Eu vou deixar aí na descrição do vídeo os outros dois vídeos anteriores a esse, certo? E para o pessoal que já está acompanhando, hoje a gente vai para o passo 3 Então eu já imprimi aqui o passo 3, ele é dividido em subpassos, 3.1, 3.2 E a gente vai dar andamento na montagem do RJX Xtron 500 Então vamos lá para o passo 3, pessoal A primeira etapa do passo 3, o 3.1, é fixar os trilhos da bateria nos frames, certo? Está aqui os dois frames, no manual Os dois frames, então tem que colocar o trilho da bateria, certo? O trilho da bateria é em fibra de carbono, é esse aqui, tá? O frame do helicóptero, o corpo, o mainframe, o corpo principal, também é de fibra de carbono Então no manual está mostrando aqui, ó, que o frame tem que ficar para frente Na verdade está em 3D assim, ó O frame tem que ficar virado para frente E o trilho para o lado de dentro, né? E o trilho é virado com essa parte reta aqui, ó, para frente Então ele fica assim, ó Então eu tenho que fixar essa peça aqui nessa, certo? Eu não vou colocar CA, pessoal, porque o furinho do trilho é muito pequenininho E o parafuso, ele entra bem... Bem apertado Né? A folga É bem pouca a folga Então se eu passar CA, o que vai acontecer? Vai grudar E eu não vou conseguir prender o parafuso Então o que eu estou fazendo, ó Eu coloquei um parafuso aqui Coloquei outro aqui E vou colocar todos primeiro Para fixar mais ou menos Depois eu vou dando o torque Para compensar Aí já coloquei os 5 parafuso Tá? Olha lá 5 aqui, ó 2 aqui 2 aqui E 1 aqui Só que não está totalmente apertado ainda O trilho está solto Tá soltinho Então agora eu vou dar O torque Beleza! Estão todos já apertados Se vocês observarem Vamos ver se dá para ver aí na lente Está vendo aqui, ó Está bem coladinha E sobrou um pouquinho da ponta do parafuso para fora O que eu vou fazer? Como eu não passei CA Na rosca Vou dar um pinguinho de super bonder Na pontinha do parafuso aqui, ó Em caso de vibrações Alguma coisa Vamos soltar Só um pinguinho Um pinguinho aqui Um pinguinho aqui Um pinguinho aqui Mais um pinguinho aqui Mais um pinguinho aqui E o que eu vou fazer? Quando eu for voar Depois do voo Checar Para ver se não soltou, né? Mas eu acho que não vai soltar não Porque entrou bem Bem justo E com esse pinguinho aqui Na ponta da rosca Né? De super bonder Não vai ter erro Então agora É só repetir o processo No outro frame Então está aí, pessoal Os dois frames já com os trilhos Já estão aqui, ó Os dois com os trilhos Agora vai ficar Um de frente com o outro assim, né? Como eu tinha mostrado E os trilhos já estão fixos Agora a gente vai Continuar a montagem Claro Próximo passo Então Está aqui, ó O passo 3.2 O passo 3.2 Consiste em começar a colocar A parte Metálica, né? As partes de alumínio O suporte do rotor principal E O suporte de cauda E também tem uma peça de fibra Atravessada aqui, ó Certo? Que é Essa peça aqui Ok? As partes metálicas Estão aqui dentro Step 3, ó Então Aqui estão O suporte de cauda E o suporte Do rotor principal Aí tem mais algumas peças Aqui dentro Que são Dos próximos passos Ok? Então vamos abrir aqui, ó Cadê a tesoura? A tesoura está aqui Vamos abrir o pacotinho Então vou colocar ela aqui, ó Na posição dela certinha Já vou colocar um parafuso aqui Para deixar ela meio Prefixada Colocar um pouquinho aqui Aí coloquei só um pouquinho Na pontinha Igual eu tinha feito no outro vídeo Só pra Segurar a peça no lugar Então já coloquei o parafuso Ficou mais ou menos fixo no lugar já Então agora eu vou colocar os outros parafusos Agora eu vou colocar os outros parafusos Prontinho Agora vem Aquela peça de fibra, né? Que eu tinha falado Aqui Encaixar ela aqui Aí já encaixou Entrou certinho A parte de fibra Agora A gente vem com a outra parte metálica Que é essa aqui Tem até um destaque no manual ali, ó Que é pra alinhar corretamente E vamos colocar o primeiro parafuso Já guiei mais ou menos Agora é só chegar Aqui em cima é só três Parafusos, né? Então aqui, ó Um, dois e três Então agora que eu já coloquei os três no lugar Vou dar uma chegada Só pra Aê Agora que eu já prendi Nessa peça Agora faltam as peças Da cauda Que vai prender o tubo de cauda Bom, aqui no desenho Fala que É essa peça pra frente Né? Nessa posição aqui Que tá aqui E essas É como se fossem Umas abraçadeiras, né? Tá aqui, ó Essas duas abraçadeiras Elas ficam voltadas Pra cima, assim Vamos começar a brincadeira, então Vou colocar alinhadinha A peça aqui, ó Um, dois e três Não, dois e três Um, dois e três Dá uma chegadinha Sem tirar a água do parafuso Dá uma conferidinha aqui, tá ok Tá ok Então tá aí, ó As peças metálicas Já presas Agora com essas peças já fixadas no lugar Vem o passo 3.3 Que tem várias pecinhas para colocar Tem o montante do canopi Tem esses espaçadores aqui, esses reforços Tem várias peças Tem essa placa aqui, ó De fibra de carbono Tem essa pasta aqui de trás Que é eletrônicos mount, né Tem aqui o ESC mount Tem o espaçador de 50mm Tem o frame Aqui, ó Frame stiffer Também que vai duas placas aqui por baixo Então tem Várias peças Agora para colocar E nesse passo aqui tem uma notícia boa, né Avisando aqui, ó Que tem três parafusos que não é para fixar Que vai ser fixado só no passo 6-2 Então quer dizer o quê? Que do outro lado eu já coloquei esses parafusos, né Agora eu vou ter que tirar E quando eu for colocar o outro frame desse lado Eu não vou fixar esses parafusos Então vamos lá, pessoal Então vamos começar por esses Espaçadores de alumínio aqui, ó Que eu não abri ainda Aqui tem os espaçadores e tem os montantes do canopi Então está aqui o espaçador Vou verificar certinho aqui Onde é a posição dele Está falando que aqui, ó Logo acima Do... Logo acima do trilho aqui, ó Está vendo? Aqui está o trilho E aqui está o espaçador Então ele vai aqui Então o que eu vou fazer? Vou pegar Parafuso Passar a trava-rosca Daqui a pouco eu terminei de montar o L E não fiz aquele esqueminha do... Do... Do potinho ainda, né Vou passar aqui um pouquinho na mão, ó Vou colocar aqui Vou dar uma chegadinha na mão Olha que legal Agora só vai virando na mão Beleza Já deu uma... Uma fixada, né Agora vou dar uma chegada aqui, ó Na chave Beleza Agora o outro Vamos ver onde vai o outro O outro vai aqui em cima, né Só que tem um detalhe Vai aqui em cima Opa Está ruim de ajeitar na câmera aí Só que ele vai junto com O montante do canopi Então tem duas chapinhas de fibra Que vai também Para o lado de fora Então tem que colocar a chapinha de fibra As duas para o lado de fora Está aqui, ó Duas vezes Canopi mount E depois a parafusar O espaçador Por fora também E ele vai aqui em cima Aqui em cima Tem dois furos Um maior E o menor Ele vai aqui, ó Vai aqui Vai aqui assim Então vamos lá Pegar o espaçador de fibra Que está aqui, ó Tem vários espaçadores Vários Várias pecinhas de fibra Vou abrir esse aqui Espejar aqui Aí tem essas aqui, ó Meio ovalzinhas Bem pequenininhas Só que vai duas Uma coladinha na outra assim Então vou pegar essas duas Para o lado de fora, né Vou pegar um parafuso Já vou passar por aqui, ó Vou passar o trava-rosca Vou colocar o nosso O espaçador aqui Aí vai ficar assim, ó O espaçador aqui E as duas chapinhas de fibra ali, ó Aqui na ponta do meu dedo Eu fico mostrando assim, pessoal Porque na telinha da câmera Aqui é difícil de enxergar Então vou fazer o seguinte Eu não vou dar um aperto total agora não Porque agora O que que vai aqui Vai o Montante do canopi Que vai por fora O outro aqui, ó Vai por fora E o parafuso Por dentro Então vou pegar um parafuso Então vai ficar assim, ó O montante do canopi O parafuso do montante Por dentro Dá para ver aí Tá, né Agora eu dou uma chegada aqui Beleza, chegou bem E dou uma chegada nesse aqui Apertou E aquele furo era maior Para aqui, ó Para aquele parafusinho Que vai aqui, ó Ó, não dá para ver Porque tem um O furo era maior Para virar tipo um alojamento Aqui, caramba Na ponta da chave aqui, ó Tá vendo? Legal, né? Então tá, beleza Já está o montante do canopi Os dois espaçadores Agora vamos para Para, para, para Hum, é Agora eu tenho que encaixar Todas as peças de fibra Então eu vou aqui, ó Para o montante de eletrônica Que é essa Famigerada aqui, ó Com furinho na frente Então vou cortar Cortar ela aqui Eu acho que vai ser Meio zica Colocar isso agora, né Tem todos os encaixes Mas mesmo assim Vamos ver Achou certinho Agora vem essa aqui Que é essa Daqui Da ponta É aqui em cima Aqui, ó Que é o montante do ESC Então Vamos encaixar aqui Nesse furo Aí Beleza E vamos para essas duas Aqui agora Essas duas aqui Elas ficam lá embaixo Do frame Agora eu quero ver Encaixar Deixa eu ver se não está faltando Mais nada aqui, pessoal O outro frame está aqui Agora eu preciso colocar Essa parte do frame Aqui por cima Como manda O manual E não colocar aqueles parafusos ali Que eu falei para vocês Então Agora que vem a Agora que a porca torce o rabo Eu acho, viu Porque é para encaixar Toda essa chapa aqui, ó Uma chapa vai aqui Aí a outra aqui, ó Aqui É O mais fácil que eu pensava Aqui E aqui Aqui Beleza Agora eu sei colocar No parafuso, pessoal É Vamos lá Aqui Vai parafuso Aqui Aqui Vamos não colocar Vamos lá Estou parafuso aqui Vamos próximo Vamos não colocar Aqui 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 Desse porquê Algumas aqui E esse E esse Esse aqui É esse aqui, ó Certo Então vamos não colocar Então a gente vai colocar Vamos secar a sua Tem Aqui 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 Nem aqui Memorra Aqui Pode Aqui Nem aqui Nem aqui E aí pessoal Dei uma comida de bola aqui Esqueci de encaixar uma das peças de fibra Aqui por dentro Ficou desencaixada Ficou torta Então vai eu soltar o parafuso de novo Aí Agora sim Agora ficou alinhadinho aqui na ponta do meu dedo Ficou encaixadinho Como trava rosca não curou ainda Só vou apertar Deixa eu ver se não está faltando mais nenhum Aqui está falando para não colocar Nem aqui atrás Nem aqui Beleza pessoal Está aí Passo Passo 3.1 Passo 3.2 E passo 3.3 E o frame já está Com cara De helicóptero O corpo do helicóptero já está praticamente Montado Falta algumas coisas ainda Que vai ficar para os próximos passos Ok pessoal Espero que vocês tenham gostado Às vezes eu dou uma Uma embaralhada Uma comida de bola aqui Outra ali Mas devagarinho a gente vai indo Isso porque está na parte simples ainda A hora que chega na hora da eletrônica Na hora da configuração Mas a ideia é essa A gente vai compartilhando com vocês E vocês I acompanhando A gente ir tirando dúvidas juntos E Como eu falei Não sou nenhum especialista Mas é mais para Para a gente Para vocês acompanharem Para a gente ir trocando ideia Para mim ir compartilhando com vocês A montagem Beleza pessoal Aquele forte abraço a todos Se gostou deixa o joinha Deixa um recadinho aí Deixa uma mensagem Compartilha o vídeo Curte lá a nossa página no face Se inscreva no canal Quem que não é inscrito E Vamos colocar esse L para voar O X-Tron 500 Beleza pessoal Forte abraço aí E até o próximo vídeo Deus abençoe a todos Tchau Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Eu não sou um Deus abençoe a todos Obrigado.